Meditação profunda para a prática do auto-amor. Eu sou Andresa Gonçalves, se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, inscreva-se para receber o melhor conteúdo e meditações guiadas. Respire fundo e relaxe. Coloque sua atenção em sua respiração. Perceba o ar entrando e saindo. Perceba o movimento do seu abdômen quando o ar entra e quando o ar sai. Respire e permita que seu corpo relaxe. Sinta o seu corpo e toda a energia que flui através dele. Sinta a energia que flui através de você e por você. Agora, coloque a sua atenção em sua cabeça. Sinta o seu corpo cabeludo. Sinta a pele que cobre a sua cabeça. Perceba o espaço que a cabeça ocupa. Perceba o tamanho da sua cabeça. Perceba o tamanho da sua cabeça. Leve a sua atenção aos seus olhos, ao seu nariz, à sua boca. Relaxe o seu maxilar. Respire profundamente e sinta todo o seu corpo vibrando. cada célula do seu corpo vibrando. Agora, leve a sua atenção para a sua coluna. Perceba cada vértebra da sua coluna. Agora, leve a sua atenção para os seus pés e relaxe. Relaxe. Sinta os dedos dos seus pés e a pele que envolve eles. Respire e relaxe. Leve a sua atenção agora, novamente, ao topo da sua cabeça. Visualize uma luz violeta penetrando pelo topo da sua cabeça. Essa luz preenche cada espaço do seu corpo. Energiza e revigora cada célula. Quanto mais a luz entra, maior a sensação do amor divino fluindo através de você. A luz violeta entra pela sua cabeça e sai pelos seus pés, retornando e entrando novamente pela sua cabeça. E assim, formando um círculo ao seu redor. Nesse momento, você eleva as suas mãos até o seu coração. Sinta a vida fluindo em você. Sinta a vida fluindo através de você. Você está totalmente conectado com o seu ser mais profundo. Você está conectado com a sua verdadeira essência. Você está conectado com a sua consciência. Nesse sentimento de amor profundo, você agradece. Agradece pela sua vida. Agradece pelo amor. Agradece pelo seu corpo, que é o seu templo divino. Agradece pelo ar que você respira. Agradece pelas pessoas, as quais você ama. Agradece por você ser puro amor. Você agradece por toda forma de vida que existe no planeta. E você sente a paz de um coração grato. Espire e relaxe. É tanta gratidão que a luz violeta sai através do seu coração. Iluminando tudo ao seu redor. Você sente a alegria de sentir-se parte de tudo que há. Uno com o universo. Você sente a verdadeira alegria do seu ser. Nesse momento, você escolhe dois comportamentos. Duas palavras que a partir de hoje não irão fazer mais parte de você. Duas palavras que te impediam de estar conectado no momento presente. Duas palavras que te impediam de sentir o amor por você. Por toda a criação. Duas palavras que se dissolvem. Duas palavras que se dissolvem. Que não fazem mais parte de você agora. Duas palavras ou dois comportamentos que não permitiam que você vivesse a verdadeira essência do amor. Visualize. Visualize essas palavras se dissolvendo. Expire. E agora, escolha duas palavras que fazem parte de você. A partir de agora. Duas palavras que ao pensar, faz você retornar ao verdadeiro amor e alegria do ser. Doas palavras. Essas duas palavras podem ser. Tudo. Eu me amo. Eu me aceito. Eu estou em paz. Eu sou o amor. Eu sou grata. Eu sou, eu sou. Eu me amo e me aceito, respire fundo e sinta toda a vibração que o seu corpo sente, respire fundo e sinta toda a vibração que o seu corpo sente. Ao estar conectado com a energia do universo, respire fundo e se conecte mais profundamente ainda a sua essência, ao seu amor, ao amor por tudo que há, tudo que existe. Respire fundo, sinta o amor fluindo através de você e por você. Nesse momento, comece a voltar, perceba o seu corpo, perceba a energia fluindo através de você. E nesse momento, você vem voltando, mexendo-se aos pouquinhos, abrindo os olhos e vivendo esse amor profundo em seu dia a dia.